Bom Débora, dessa vez foi uma auxiliar de serviços gerais de 47 anos que foi vítima desses golpistas. Ela tinha acabado de sacar o 13º e o salário de férias, iria pagar algumas contas e depositar o restante. Nesse momento se aproximou uma mulher dizendo que tinha encontrado um cartão de banco com uma senha e perguntando se era dela. Ela honestamente disse que não. Imediatamente se aproximou outra mulher falando que o cartão era dela e aí a história começou. A moça agradeceu muito, ela dizendo que muito obrigado porque é difícil encontrar pessoas honestas como nós duas, né, que era uma morena que achou o cartão e me entregou. E a loira que disse que o cartão era dela. Uma das golpistas usava roupa similar a um uniforme. Ela entregou para auxiliar de serviços gerais um papel para que retirasse um dinheiro em uma empresa. As três foram até o local, mas lá não poderia entrar com bolsas. A loira falou, pelo que vocês fizeram por mim, que é difícil ter pessoas que nem vocês duas, eu vou dar 50 reais para vocês duas. Aí ela puxou a minha bolsa da minha mão, entendeu, e ficou com a bolsa minha. Aí nisso que eu ando um pouquinho assim, que eu olho, ela estava correndo. Foram 1.100 reais que estavam na bolsa e um celular. Com os documentos, as criminosas ainda conseguiram sacar 1.500 reais de uma conta bancária. A senhora já fez boletim de ocorrência, mas ainda está no prejuízo. Dinheiro que faz muita falta para ela. Com certeza vai fazer muita falta, entendeu, mas graças a Deus eu sou uma mulher honesta, não tenho preguiça de trabalhar, tá, então é bola para frente e eu creio, né, que essas pessoas que fizeram isso, está precisando, né, de Deus na vida delas. É, Débora, infelizmente casos como esse são comuns. A gente sempre mostra aqui no Ronda, né. Em junho, nós contamos a história de uma professora de Vila Velha, que viveu uma situação bem parecida com a da auxiliar de serviços gerais aqui da Serra. Vamos lembrar. A professora teve um prejuízo de pouco mais de mil reais. O golpe teria começado no caixa eletrônico de um banco. A professora recebia ajuda de uma funcionária da instituição financeira, quando uma mulher morena entrou chamando a atenção. Depois que sacou o dinheiro, ela se dirigiu a uma financeira, onde pagaria parcelas de um financiamento. Quando subia as escadas, uma mulher gritou, dizendo que o cartão da professora havia caído. Assustada, ela informou que o documento não pertencia a ela. Na recepção da instituição, uma outra mulher a abordou agradecendo por ter encontrado o tal cartão. Mesmo dizendo não ter encontrado nada, a mulher insistiu em uma recompensa. A professora relutou, mas a outra mulher entrou na conversa e a convenceu a sair da financeira e levou a bolsa dela. E falou assim, me ajuda aqui, mas toda assim eufórica, sei lá, toda ignorante. A polícia faz um velho alerta. Tomar todo o cuidado na hora que for digitar a senha, tapar na hora que estiver digitando, para que esse celular não possa copiar essa senha. Isso que eu saí, aí a minha filha me liga, aí eu retorno ali.